Unta PS 1300 Os paletes que não tem mais utilidade são descartados em trituradoras especiais. A máquina PS 1300 da empresa norte-americana Unta foi especialmente construída para este fim e possui uma tremonha do tamanho exato dos paletes de madeira. As peças são puxadas automaticamente para dentro da área de corte e em seguida trituradas até que as lascas fiquem finas o bastante para passar por uma peneira especial. Elementos metálicos, como pregos e parafusos, são removidos magneticamente da massa na esteira de descarregamento. O material resultante é ideal como combustível ou cobertura morta orgânica para jardins. O potente motor de 24 cavalos pode lidar com até 30 paletes por hora. Com suas dimensões compactas e design interno simples, a máquina tem um único eixo como unidade operacional, tornando sua manutenção rápida e fácil. John Deere 1470G Este é o principal modelo da coletadeira de rodas da empresa norte-americana John Deere. Trata-se de um equipamento florestal versátil projetado para realizar diversas funções simultaneamente. A máquina é usada para corte seletivo ou desobstruído e, durante o corte, realiza desgalhamento e corte transversal. E seu chassi automotor é projetado de forma a operar em condições off-road. Além disso, apesar do tamanho, a máquina é manobrável, já que tende a trabalhar em florestas com cobertura densa de árvores. A 1470G apresenta uma grande lança CH-9 posicionada de modo a melhorar a visibilidade da cabine. Aliás, a visibilidade também é auxiliada pelo mecanismo giratório da cabine e pelo sistema de nivelamento. Outras vantagens incluem uma ampla gama de cabeçotes de coletadeira compatíveis e até 10% de economia de combustível em relação aos modelos concorrentes. A descascadeira é um equipamento que prepara uma tora para processamento posterior através da remoção de sua casca. Este é um processo muito importante, pois as camadas superiores duras da madeira podem danificar os equipamentos. Além da casca, grandes nós, sujeira e resina também são removidos. Após o processamento, o tronco sai da oficina pronto para ser encerrado. De Barker WD-1400 é uma máquina desenvolvida pela empresa eslovena Revor. Ela é projetada para lidar com toras de 200 a 1.500 milímetros de diâmetro. A máquina gerencia o ciclo de trabalho completo, recolhe as toras, as processa e as descarrega para posterior transporte. Todas essas ações são monitoradas pelo operador de uma cabine alta com ar-condicionado. A precisão do trabalho é aumentada pela detecção ótica das toras. Além disso, existe a função de ajustar a espessura da camada a ser removida. E esta camada pode posteriormente ser usada como matéria-prima para lenha. Bell's Super Log Splitter Algumas toras são tão grandes que, em seu estado original, não são adequadas para processamento posterior ou mesmo para transporte. Neste caso, tais divisores industriais de madeira vêm em socorro. Este modelo, em específico, foi desenvolvido pela empresa canadense Bell's Machining. O motor diesel de 66 cavalos de potência é capaz de lidar com toras realmente grandes. A dimensão máxima admissível do tronco é de 122 centímetros de diâmetro e 2,9 metros de altura. O princípio de operação é simples. Um empurrador hidráulico empurra a tora em uma base fixa estática com quatro lâminas de corte. O segredo dessa eficiência está na alta potência. A força gerada pelo empurrador chega a 76 toneladas. Outra grande vantagem é o controle remoto que permite operar de uma distância segura. Petzolato TB600 Vale ressaltar que os divisores industriais de madeira são toda uma classe de equipamentos que não servem apenas para reduzir o diâmetro das toras. Por exemplo, o modelo TB600 da empresa italiana Petzolato é projetado para trabalhar com lascas de madeira, um combustível comum para veículos movidos a gás. Essas toras redondas e curtas devem ser processadas antes da conversão final em combustível. Os divisores verticais, como o que está sendo mostrado agora, fazem esse trabalho da forma mais rápida e eficiente. O equipamento consiste em uma bancada de trabalho e um hidro repartidor. As toras são levantadas manualmente sobre a bancada, sendo então empurradas gradualmente em direção ao divisor e depois despejadas no chão ou em um container para transporte. TB600 lida com toras de 300 a 600 milímetros de diâmetro e a força gerada pela máquina é de 30 toneladas. Sherwood LS600-200 Para obter serragem de alta qualidade, são utilizados trituradores de madeira. O modelo LS600-200 foi desenvolvido pela empresa russa de construção de máquinas Sherwood. A matéria-prima utilizada são os resíduos de extração de madeira e de serraria, ou seja, caules, galhos, arestas, entre outros. LS600-200 é adequado para peças de madeira de até 1.240 milímetros de comprimento e 200 milímetros de espessura. A ferramenta de corte da máquina é uma fresa com oito lâminas, cuja frequência chega a 3.700 rotações por minuto. Entre as características notáveis está uma tremonha conveniente que permite o carregamento do material sem interromper a operação da máquina. A bancada de trabalho possui um revestimento especial que reduz o desgaste das lâminas e melhora o deslizamento. O sistema hidráulico é projetado para evitar a entrada de poeira e sujeira, o que prolonga sua vida útil. GEBAVARIA STUSAMA 2 Como a madeira é um material resistente e relativamente frágil, sua dobra deve ser feita exclusivamente por equipamentos profissionais. Stusama 2, da empresa alemã GEBAVARIA, é uma dobradeira universal de alto desempenho que permite realizar dobras simétricas e assimétricas. O equipamento lida com madeira pré-preparada, que é tratada a vapor. O calor do vapor amolece o material para que as fibras adquiram a capacidade de se comprimir e esticar. Stusama 2 pode produzir até 5 mil peças para encostos curvos de cadeiras em um único turno de trabalho. Além disso, esse equipamento é adequado para a produção de trenós de madeira. O tempo de processamento de uma peça na máquina é de aproximadamente 20 a 40 segundos. E cada peça não deve exceder 60 milímetros de espessura e 2 mil milímetros de comprimento. O ângulo de curvatura máximo é de 190 graus. Esta máquina é movida por dois motorredutores independentes. POSCH SMARTCUT 700 Uma das soluções mais práticas e eficazes para a preparação de lenha foi oferecida pela empresa austríaca POSCH. SmartCUT é uma série de equipamentos de corte de madeira que conta com serragem automática e fácil carregamento. O diâmetro máximo da madeira para processamento é de 200 milímetros. E a produtividade da máquina chega de 4 a 8 metros cúbicos de material por hora. O ciclo de trabalho da SmartCUT 700 é o seguinte. Primeiro, a madeira é introduzida manualmente à tremonha especial e sua altura permite que o operador trabalhe em pé em uma posição confortável. A madeira, então, rola sozinha para a área de corte sob a influência da gravidade. Internamente, o corte é feito com um intervalo de 2,4 segundos. Por fim, a lenha pronta é depositada em uma esteira transportadora, de onde desliza para um contêiner para armazenamento ou transporte. Greda Poker V Peças de móveis em madeira de alta complexidade são hoje produzidas em fábricas de grande escala por meio de máquinas especiais de controle numérico. Poker V, da marca italiana Greda, é especializada na criação de pernas moldadas para cadeiras, mesas e corrimões. Esta máquina é considerada versátil por realizar uma série de tarefas como usinagem, frezagem e retificação. Todas essas tarefas são realizadas em um único ciclo de trabalho. Poker V substitui facilmente um centro de usinagem de quatro eixos, uma máquina de perfurar e serrar, um torno e uma lixadeira. Isso tudo, além de poupar espaço útil, também eleva a produtividade a outro nível. Para uma comodidade ainda maior de trabalho, o equipamento pode ser complementado com sistemas de carga e descarga automática de peças. CompTech Chippo 8010C Outra máquina versátil foi apresentada pela companhia CompTech. Este é um picador florestal de tambor móvel projetado para produzir lascas da mais alta qualidade com os menores custos operacionais. Ele não só tritura a madeira, como também pré-divide pedaços grandes, tornando-os adequados para o processamento. Chippo 8010C lida com toras de até 750 milímetros de diâmetro. Dentre suas características, destaca-se uma bancada longa e larga que facilita o carregamento das toras. Reparem nos cilindros de carregamento horizontais que seguram até peças grandes e as empurram para a área de corte das toras. Caso seja necessário trabalhar com copas de árvores, os cilindros verticais ajudam a empurrar o material para dentro. Eles pré-comprimem os galhos, aumentando assim a precisão do corte. O picador Chippo 8010C de alto desempenho é movido por um motor de 780 cavalos de potência. Grandini Forest Cut 48 Usando máquinas como a cortadora de toras Forest Cut 48 da marca italiana Grandini Mechanica, é possível obter muita lenha com apenas um operador e o mínimo de esforço. O trabalho da máquina é cíclico e controlado por um joystick. O processo é dividido em três etapas. A primeira é mover a tora da bancada para a esteira transportadora. A segunda etapa é o corte propriamente dito, realizado por uma motosserra. E a terceira etapa é a divisão do tronco em lenha, o que é feito por um divisor hidráulico. Forest Cut 48 lida com troncos de 150 a 400 milímetros de diâmetro. Já o comprimento das toras não deve exceder 650 milímetros. A força criada pelo divisor é de 13 toneladas e sua potência, de até 130 cavalos, é suficiente para atingir uma produtividade de 3.500 quilos de madeira por hora. Logosol B751 O fabricante chama este equipamento, que está sendo exibido agora, da melhor serraria de fita sueca da classe. O B751, da companhia Logosol, foi projetado para serrar com rapidez e precisão toras de até 750 milímetros de diâmetro. Já o comprimento de corte é perfeitamente regulável, com um ajuste máximo de 4,8 metros. O fabricante enfatiza a presença de medidores fixos, que permitem ajustar a profundidade de corte com rapidez e precisão até o fim do procedimento. Além disso, um indicador especial do corte anterior lembra a última posição da serra, para que depois possa servir de referência. Outras vantagens importantes incluem a resistência e estabilidade da estrutura e a presença de pás de ventilador nas polias, que sopram a serragem e as mantêm limpas. Vermeer AX19 Brush Chipper Versatilidade e flexibilidade são as principais características desta trituradora de troncos. A AX19, da empresa norte-americana Vermeer, é uma máquina com rodas para reboque que trabalha em conjunto com uma mini carregadeira. Esta, por sua vez, transporta a matéria-prima para dentro da trituradora. A partir daí, a AX19 faz tudo sozinha. A força de tração da máquina, de cerca de 5.500 quilos, é suficiente para lidar com toras longas e de grande diâmetro. Esse sistema economiza significativamente o tempo do operador, pois permite iniciar imediatamente um novo ciclo de transporte de material, em vez de esperar e monitorar o processo de carregamento. O sistema de corte é opcionalmente equipado com um tambor ou disco. Em qualquer caso, ele tritura a madeira em lascas finas a velocidades de até 36 metros por minuto. As ripas, tábuas e barras de madeira são populares como materiais de construção e podem ser obtidas rapidamente com serras de multilâminas especiais. E a WD200-240M é uma delas. Trata-se de uma máquina de duplo eixo capaz de produzir tábuas em uma ampla faixa de espessuras, de 30 a 200 milímetros. Ao projetá-la, os desenvolvedores tentaram tornar a máquina a mais segura e produtiva possível, adequando-a ao trabalho em grandes fábricas de processamento. Como resultado, obteve-se rolamentos com alta força de tração, proteção contra recuos e a presença de um mini picador, que elimina as chances de entupimento dos mecanismos de serragem e dispensa a necessidade de interromper o trabalho. Vale ressaltar que a WD200-240M não só corta as peças, mas também limpa as aparas e cascas de madeira, garantindo um produto acabado pronto para o próximo processamento. A produtividade desta máquina chega a 10 metros cúbicos por hora. Nihäuser K+. A máquina Nihäuser K+, da empresa austríaca Deinhammer, lida com tarefas como descascar, afiar, chanfrar, serrar e cortes transversal e longitudinal. Além disso, o equipamento trabalha com peças de diâmetros que variam de 30 a 250 milímetros. A máquina é equipada com pés de apoio e suportes dobráveis que reduzem a carga sobre o equipamento durante o descascamento e a serragem. O batente longitudinal feito de alumínio aumenta a precisão do trabalho e permite manter continuamente o parâmetro definido. O fabricante instalou na máquina um centralizador que permite cortar a madeira exatamente no meio, mesmo que ela seja curva. Brusa e Garbole TA30 Este é um equipamento profissional que transforma vigas quadradas em peças perfeitamente arredondadas. Tais peças são demandadas na indústria moveleira, por exemplo, para a fabricação de encostos de cadeiras ou escadas em espiral. A linha da empresa italiana Brusa e Garbole inclui diversos modelos similares com características técnicas distintas. O TA30, como o próprio nome sugere, é capaz de produzir peças com no máximo 30 milímetros de diâmetro. Já o diâmetro mínimo é de aproximadamente 6 milímetros. O material é colocado manualmente, mas uma opção de reposição automática pode ser adicionada a pedido do cliente. Bandit 1680 Beast O próximo equipamento do qual falaremos agora foi desenvolvido pela empresa norte-americana Bandit Industries. A trituradora Versace 1680 pertence a uma linha de modelos cujo nome já diz tudo, The Beast. A máquina foi projetada para o processamento de resíduos de madeira de obras municipais, de construção, de serraria ou de extração. A fresa possui um impressionante diâmetro de 900 milímetros e 26 dentes de corte. Isso permite lidar com uma grande variedade de materiais, sejam toras, aparas de madeira, cascas, galhos ou resíduos de madeira de construção. E o material produzido é ideal para a compostagem. A grande tremonha e a seleção de dentes para a fresa são vantagens de destaque da máquina. Todos os componentes da trituradora podem ser controlados remotamente através de um painel de controle especial. A produtividade dessa máquina chega a 10 toneladas de material por hora. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis. Fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender. Tchau, tchau! Tchau, tchau!